Bola na direita, vai se mandando o Mazinho, faz o lance, gol! O primeiro, Ricardo Bueno, vai noca a bola lá dentro, o Oeste marca mais um para o lance, o Mazinho na cabeça de quem sabe, aí a bola estufa a rede, de novo você conferindo o gol, olha o Mazinho, Ricardo Bueno, três para o Oeste, um para a Ponte Preta, mais um para o artilheiro. É aí o risco que a ponte corria, com um a menos levar o contra-gal.